A Vida Eu, água e luz e um aluguel violento Estou perdido na selva de ferro, pedra e cimento Vou voltar pro meu sertão, onde vejo a lua cheia Retirado do comércio, umas seis léguas e meia Aonde o fogão a lenha, bem cedinho fuma a ceia Aonde o homem é livre, prepara a terra e semeia Quem vive em apartamento, quase mora na cadeia Quem nunca viu o sertão, vive comigo e vejo A festa da passarada, lá no paraíso verde Com água pura da mina, eu mato a minha sede A noite no meu ranchinho, deitado na minha rede Lá de dentro eu vejo a lua No buraco da parede Falando em tranquilidade, no sertão eu não discuto Lá durmo de porta aberta, no sossego absoluto Deus manda chuva na terra, eu planto e colho os frutos Longe da poluição, violência e crimes brutos É um orgulho que eu tenho Que me chame de matuto E aí E aí E aí E aí